Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Confronto dos Inscritos, galera. E, galera, é segunda chamada aí pro Confronto dos Inscritos aí. Quem não participou pode tá tendo a chance de se inscrever novamente aí, ó. Galerinha, é super simples, fácil e prático. Vou usar os exemplos aqui, vou usar o meu exemplo aqui, vamos supor, eu vou clicar aqui, editar jogador, né? Na descrição, simples, vocês vão colocar o nome, né? A posição, o lado, o país, características, as duas características e pronto, galera. E vocês vão, e a outra coisa, outra coisa, vocês vão escolher, vão escrever nos comentários, leões ou, vou colocar aqui rapidão pra vocês verem, calma aí, ou red dragons. Como vocês podem ver, tá aqui, ó, o red dragon, vou mostrar pra vocês. Aqui estão as posições, né? Vou passar lentamente pra vocês verem, ó. Tem goleiro, laterais, zagueiros, meio-campos, atacantes. Tem muito atacante, beleza? Tá aqui. E vocês estão vendo aí o time do red dragon, vou mostrar novamente o time dos leões, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Tá, beleza. Aqui tá o time dos leões. Ó, três goleiros, lateral, zagueiro, meio-campo. Vocês vão vendo aí as posições dos jogadores que já tem, tá vendo? Atacante, beleza? Tá, vou chegar no ponto que é o seguinte, vamos lá. Quem já tá no time, também pode tá trocando a posição, né? A posição, ah, eu quero, cansei de ser zagueiro, vou jogar de volante. Beleza, beleza? Vocês deixem no comentário, dizendo mais ou menos, que que é, é, eu já tô escrito, eu já sou, eu já sou do time tal, mas eu quero trocar minha posição. É, vocês colocam a posição, é o mesmo, segue o mesmo exemplo do primeiro vídeo do confronto dos inscritos que tá na playlist. Beleza? Tá aqui, certinho. É simples, fácil, né? Vocês vão tá colocando o nome de vocês, a posição, o país, a idade, todo mundo vai começar com o 16 ano, a característica e o lado, se você chutou pro lado esquerdo, lado direito, beleza? Mais nada, galera. E outra, mais uma informação. Completou 30 jogadores, já era. Entendeu? É, recapitulando. Quem já tá escrito, quem já tá escrito, vamos supor, eu, eu vou querer trocar de posição, vamos supor, é um exemplo, eu vou querer ser, vai, atacante. Eu vou lá, como eu tô jogando, eu vou lá, eu coloco na descrição, ah, eu troquei a minha, Kiki, sou atacante. Mas é o seguinte, galera, vocês colocam o nome, quem já tá escrito, coloca o nome, que tá. Entendeu? Não muda o nome. Se alguém quiser mudar o nome, deixa no comentário, Kiki, eu sou tal pessoa, né? Eu coloquei o nome fictício, eu quero colocar meu nome real, beleza? Fora isso, galera, quem tá com o nome real, não precisa tá trocando, só a posição, beleza? Galerinha, esse foi mais um vídeo. Obrigado aí pela participação de todos, tamo junto e falou, fui! Obrigado.